Vou-me embora pro mar Fevereiro chegando, é dia pra celebrar Também escreveu o destino de todos que entram no mar Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Oferendas são lançadas em barquinhos a flutuar Flores, espelho e perfumes, tudo pra lhe agradar Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá O que não lhe agrada, eu vou logo avisar É devolvido à praia, ou quando não afundar Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Chamadas por muitos nomes, Tandalunda, Princesa do Mar Macunã, Marabô, Isis ou Cereá Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Janaina, Janaina muito vaidosa Janaina muito vaidosa, Princesa do Iemanjá Afrodite brasileira, ô rainha do mar Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Não se pode esquecer de Iemanjá Não se pode esquecer de Inaê e Maria E para saudá-la, só clamar por Odoiá Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Oferendas são lançadas em barquinhos a flutuar Flores, espelhos, perfumes, tudo pra lhe agradar Oferendas são lançadas em barquinhos a flutuar Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá O que não lhe agrada, eu vou logo avisar É devolvido à praia, ou quando não afundar Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Chamada por muitos nomes, Tandalunda, princesa do mar Macunã, Marabô, Isis ou Cereá Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá Não se pode esquecer de Naê e Maria E para saudá-la, só clamar por Odoiá Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá